Qual o maior problema que você tem no STL quando chega de outro pedido? Qual o maior problema? Vem distorcido? Estratégia de escaneamento? Como é que é? Qual a maior dificuldade que você tem? Max, essa pergunta é excelente. Nós temos alguns, eu diria, que a gente pode dividir os problemas do STL em problema do operador e problema do equipamento. Então, nós temos problema no STL, problemas de onde a causa foi o operador, foi quem fez o escaneamento, onde a gente tem falha de técnica de escaneamento. Nós temos uma falha muito comum. A gente sempre pede, se é arco superior, me manda o pálato escaneado, pelo menos o começo das pregas do pálato. Um caso mais extenso de planejamento guiado com vários elementos, ou até um caso muito extenso de protocolo, eu preciso apoiar a guia no pálato. Como é que eu vou criar um apoio de mucosa na guia se eu não tiver esse pálato? Enfimado, né? Muito comum. Aí, vamos lá. Aí, falha do equipamento, tá? Não vou dizer que é falha, mas é falta de recurso do equipamento. Então, um exemplo. O paciente, ele tem até segundo pré. E o cirurgião quer instalar implante no primeiro molar e no segundo molar. A grande maioria dos scanners não consegue escanear a área edentada. Ele vai ali no primeiro pré, no máximo o primeiro molar, se não consegue o escaneamento de segundo molar. Então, aí a gente orienta escaneamento introral com Omnicam, e áreas edentadas muito extensas com prime scan. Então, nós temos também muita dificuldade. Às vezes, a radiológica não tem um scanner com tanto recurso. E aí, a gente fica com a área sem estar escaneado. E aí, não existe cirurgia guiada em área que não tem STL, que não adianta ter a tomografia. Não tem modelo. É uma grande dificuldade isso no escaneamento. Eu vejo isso porque, assim, eu não tenho scanner no consultório, mas, assim, a gente terceiriza o serviço. Então, quando vai fazer um planejamento de cirurgia guiada, faço todo o pedido radiológico de dar e com os mais o escaneamento. E, normalmente, a pessoa que faz pra mim, ela tem uma experiência absurda. Assim, já trabalha com scanner há muito tempo. E, mesmo assim, ele fala assim, pô, tem área que você manda que eu pena um bocado pra escanear. Entendeu? E já aconteceu de a gente ter que reescanear, porque realmente não ficou legal. Principalmente, igual você está falando, em área dentro. Exatamente. E eu digo o seguinte, se você, se for pra radiológica, não fazer um bom escaneamento, faça uma excelente moldagem, copia o máximo de tecido, de área que conseguir, e manda pra um scanner de bancada, um scanner estroral, por que não? Um STL a partir de um modelo. Uma outra dificuldade, Max, que a gente tem, aí eu tenho no momento de fazer o design da guia, é quando me mandam um STL de modelo com bolha. Pô, já errou na moldagem da recebo com bolha? É, então, vem STL com bolha. Aí, o que acontece? Raciocina comigo. Você está vendo aí no slide? Estou vendo. Aqui, nós temos os clamps, que nós chamamos de clamps, que seriam esses grampinhos, onde a resina, a botoa no dente, ela faz um cliquizinho. Esses batentinhos ali, eu vi. Isso. Então, por exemplo, nesse pré-molar ali na vestibular, se no STL tiver uma bolha, o que acontece ali? A resina, na hora da impressão, a resina copia dentro da bolha. Então, vem um positivo da bolha no clamp. E daí não encaixa. Então, quando eu vou desenhar, eu não posso desenhar o clamp aonde tem bolha. Eu tenho que ir para o lado, desviar. Então, muitas vezes, o grampo não está na melhor posição onde ele poderia estar, mas ali tinha uma bolha. Mas assim, voltando, eu raramente encontro muita dificuldade com STL de modelo. Minha grande dificuldade hoje é a qualidade da tomografia.